O jogo está em beta. Filho, o jogo está em beta? Tem que pelo menos funcionar beta, é desgraça. É, porque o cara usa isso como desculpa, né? É, exatamente. Ah, tem um carro aqui embaixo, tem um carro bem aqui. Aí os caras nem estão, na real os caras nem tem mais nada pra fazer no jogo. Tipo, mete beta. Tá em beta, pô. É, porque aí ninguém vai ter um pouquinho... É, se alguém reclamar, vai falar assim, não, meu filhão, tá em beta, pô, calma aí. Você comprou sabendo disso. É, porque talvez, o que pode acontecer? Talvez a produtora não tenha dinheiro pra ficar pagando um monte de gente pra ficar jogando e... E resolvendo bugs da parada, em tempo real. Aí quer fazer o que? Joga pra galera, a galera vai comprar e já vão começar a ganhar dinheiro. E, né, já vão vendo quais são os bugs que estão acontecendo. A comunidade já vai notificando e tal. Vini, cadê tu? Tô voando. Bora, rapariga. Vambora. Pô, Mac, aquele deck da Cynthia lá hoje foi top pra caralho. Tô descendo aí, mano. Cê vai descer antes ou cê vai... tentar chegar lá? Tô descendo aí, caralho. Tá te vendo não, hein? Tô no cara à minha frente. Agora eu tô. Meu, nossa, a gente tentou abrir uma par de vezes e dá sempre o... Ó, tá vindo da galera pra cá também, hein? Connection lost. É, eu percebi. Onde é que tu viu? Toca a buzina aí. Rapaz, meu carro é mais rápido do seu botão. Pra esquerda, mano. Ó, se vocês tiverem arma, eles tão seguindo a gente. Ah, não. Estão caindo. Não, eles tão atrás. Eles pararam atrás, só pega arma, mano. Vai pra cidade? Bora. Au! Acabamos de começar, Fabão. Que isso, hein, moleque? Tá maluco, né, cara? Deixa eu fazer uma parada rapidão. Mais pra frente, hein? Quer parar nesses três aqui, filho? Não, 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 não. Não quero parar aí, não. Então tá. Quero parar nas minhas casas ali de sempre. Essa daqui? É, tá. Quer trocar numa M4? Não. Eu troco, se você quiser. Aham. Eu tenho a bundinha da M4 aqui. Não, não oferece a bunda pro Didi não, caralho. Na minha frente, assim. Meu Deus, cara possessivo, cara. É, não, ele sabe... Porra, eu sou ciumento possessivo. Uma car. Porra, me amarrei, vem pra cá, hein. Vem pra cá. Eu me amarrei. Eu me... Não. 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 Eu me amarrei. Eu me amarrei no meu coração. Eu me amarrei. Eu me amarrei no meu almozão. Eu me amarrei. Ah, tem 1.000 e 4 aqui. Tá, beleza. É, era eu mesmo, ó. Dí, dí. Dó, dó. Tá, show. Alguém precisa de alguma taxa, de alguma coisa? Dê, dê. Tá, show. É aí, vini, saudades, rainbol, nirais, kk. Rainbol. Rainbol. Eu joguei essa semana, o Murilão. Até perguntei se tava na live, só que eu joguei bem tarde, mano, por causa da atualização do pub. Mas essa semana eu não volto a jogar aí. Semana que vem, terça-feira. Vou marcar, terça-feira entra na live aí. Jogou o quê? Né, Didi? Humble. É, cara. Ah, vi que você jogou outro dia. Ih, a Thompson, alguém já usou a Thompson depois que... Nossa, cara, acabei de achar, mas tem uma aqui na frente. Ué, já passaram nessa casa aqui? Quem que passou aqui? Foi vocês? Eu sei, mano. Não sei onde você tá. Como que você não sabe, véi? Você é burro? Você é burro? Eu sou burro, cara. Você é burro, cara. Você é burro. É burrice, cara. Como que o cara entra no bagulho e não sabe se é ele? Nossa, eu colite três. Ah, não entendo. Alguém quer colite dois? Eu? Eu? Vem cá. Tá, tô indo aí. Já era, perdeu o playboy. Tô mais perto. Tô chegando aí já. Aí, até o Vinic chegou. Eu tô precisando de capa dois, se alguém tiver, se alguém... Eu não tô nem em capa, véi. Volta e meia, eu tô sem capa, eu deixo passar a capa um porque, tipo, eu simplesmente ignoro. Porque você é o cara. Eu, sei lá. Dá lag. Você é o cara, véi. Deixa eu te falar que você é o cara. O cara. Você é o cara, véi. Aí sim, adoro o seu cara. Você é o cara. É nóis. Galera, quem estiver perguntando de ar, vai lá na live do Didi perguntar lá pra ele. O ar que a gente vai começar a jogar semana que vem, Vini? É isso? Nossa, cara, eu odeio esses caras. Não, galera, mas olha só. Sem sacanagem. Eu acho que... A gente tem qual mês mesmo? Setembro, né? Novembro, acho que a gente começa com um anáuzinho. Sem namorada. Alguém quer uma... Tá bom não, Vini? Tá bom não, cara. Meu Deus. Aí, cara. Não vem me cobrar, não, hein? Eu acho que lá a gente tá jogando... É... Last Day, que é quase igual. Last Day, que é bom pra canal. Ó, pode jogar também uma coisa que é parecida, Didi. É... Don't, véi. Igualzinho o Ash. Meu Deus, cara. Não, Don't eu não quero, não. Eu vejo várias propagandas de ar aqui, né? É... Aí, galera, vocês viram, né? Por mim já tinha começado, mas tem uns caras aí que estão miguelas. Outro colete 2 aqui, hein? É... Foda-se. Não perguntei. Alguém quer uma mira laser? Alguém quer uma mira laser? Eu quero. Eu quero. Eu quero, bilhete. Eu vou escolher esses 2 aqui. Alguém sempre quer, viu? Tem que ser humilde e oferecer. É nóis. Nossa senhora, mas tô... Mano do céu, não achei nenhum... É... Não passei, vem time. Alguém quer um carregador ampliado de SR? Aquele de... SR? Eu quero. Vai, capa 3, hein? Eu quero. Vou marcar a casa que eu tô. Não, já tô indo já, Fih. Relaxa. Tô. Pô, tô de capa, eu quero esses 3. Bonzão, esse lugar. Você é o cara. Só o cabelo que quer, né? A mira laser, né? Acho. Eu tô precisando de uma mira avançada, né? Pra botar na cara. Se alguém tiver alguma coisa sobrando aí... Se é o cara. Se é o cara, hein? A avançada eu quero também. Alguém já viu se dá pra explodir esses... Esses... As paradas de gás? Os tanquezinhos de gás? Hum, não sei o que você tá falando não, cara. Que parada de gás. Aqui, ó. Aqui dentro, ó. Tem umas paradinhas de gás. Às vezes. Por que, ó? Cara, acho que você tá fumando muito, hein? Pega leve, tá ligado? Gás de fogão aqui. Hein? Vamos pegar leve? Vamos pegar leve nas drogas? Aqui, cara. Por favor. Geralmente tem essas casinhas de... Não, só... Só dando uma ideia mesmo. Alguém quer um carregador ampliado aí pra... Pra R? Qualite 2 aqui ou não, velho? Deu? Qualite 2 aqui é capa 2 aqui. Aqui onde eu tô, é... Ah, não, nem muito não. Beleza. Eu tenho algumas 7.62 aqui pra dropar aí se alguém quiser. Alguém quer 7.62? Não. Só 5.56. Caraca 5.56, eu não tô com nada de 5.56, mano. Só 60, acredita? Eu tenho... Eu tenho... Teve uns caras aí que raparam pra caralho. Um pouquinho não. Você deve ter pra caralho, velho. Não, eu tenho 40, 110. O Murilo tem carro, velho. Murilo veio de carro, velho. Não, eu vim de carro também, pô. Eu vim com chavetinho. Meu Deus do céu. O cabelo tá louco, mano. Eu também vim com chavetinho. Nossa, mas tá... Ó, o Tayan... Ele tá fumando muito aí na tribo, rapaz. Pega leve aí, hein? Alguém quer punho dianteiro? Não, valeu. Ninguém quer punho dianteiro. Ninguém quer. Ih, lá. Eu sou a Vonis. Dropei, então. Carrega de uma pilhada de R e ninguém quer. Eu dropei. Não, valeu. Galera, eu preciso de... Vídeo de R não, quero de SR. Eu preciso de... Eu tô sem nada de... Muito pouca cura. Ué, sem nada ou muito pouco, velho? Ah, eu não vou nem subir, mano. Caralho, vai, vambora. Cadê você? Vocês estão na rua? Vocês estão na rua? Ah, o cabelo já tá de carro. Agora o Didizão. Ah, os dois estão de carro, velho. Não, eu tô aqui perto de vocês. Eu vou entrar no carro de vocês. E aí, Caião? Não, quem dois? Vamos todo mundo junto, caralho. Didi, dropa uma parada aí já, do SR. Parada. O ampliador de SR. Alguém tá... Pega aqui o cabelo, a mira laser. Tá, pera aí. Tá aqui no carro, aqui, ó. Dropei aqui no chão, aqui, ó. Deixa eu botar. Mira laser. Qual que tem mais gasolina? Mira laser. Que cabelo? Boa pergunta. Esse daqui, vem nesse. Esse aí tava sem quase. Alguém tá sem kit médico? Eu tô sem. Depois a gente pega, vai. Vai, vai. E aí, Murilo? Sou Avonis? Murilo, peça atenção na estrada, caralho. Não fica olhando o WhatsApp, porra. Não pode usar o celular que eu dirijo, galera. Foi mal. E aí, galera? Vamos pra onde, mano? Só tem lugar bosta. Nossa, eu não vou nem responder a sua pergunta, né, Caí? Pelo amor de Jesus, mano. Aqui tá tranquilo, né? Tudo é bom, né? Alguém já matou? O cara na live perguntou qual que é melhor. A W full ou a M4 full? Pelo amor de Deus, mano. E aí, Marlon? Tudo bom, querido? É nóis. A live vai ter que... Por que vocês toda hora se perguntam até que horas vai a live, mano? Eu acabei de abrir a live e vocês já tão perguntando até que horas vai a live, mano. Eu não entendo vocês. Boa, joga demais, Murilo. Pelo amor de Deus. Pergunta pro cabelo se as dicas do quê? Não vi, mano. É, tipo, eu não queria nada demais. Eu posso chegar no safe, tá ligado? Só isso também. Mas é que eu fiquei com medo de passar no vermelho, moleque. Entendi, mano. Tá, passão. E agora? E agora? Vamos curar, hein? Aqui do lado que é negativozinho. Aqui na... Aqui é melhor, pô. É melhor, pô. Eu preciso de um kit de desolado. Aqui, Murilo. Pega aí, ó. Eu vou curar na ligadura, mano. Só o Murilo que tá sem... Foda. Tá sem kit? Eu tô com dois kits, mano. Eu vou na ligadura, mas eu tô com cinco. Alguém tá sem bebida energética? Eu tenho. Tá. Me dá uns cinco kitzinho, Vini. Então, que aí eu guardo... Cinco kits? Eu não tenho cinco kits. Cara, lixo, mano. Lembra que é importante esperar o... O band-aid de coração. Quer me ensinar a jogar também? Hã? Sabe, porque às vezes as pessoas esquecem. Eu, por exemplo... Ah, tá. Entendi. Beleza. Então, é bom relembrar esse tipo de coisa. Isso daí não deve ter atenção. Isso é drogas. Alguém tá com pouco energético aí? Dá um... Um... Não. Não. Ah, já drogou. Valeu. Eu tenho... 30 barra 60. 5,56, mano. Eu tenho... Ah, não é possível que você tá só com 40 a 110. Tá ótimo. Valeu, cabelo. Vamos. Vamos embora. Dirigi aí. Dirigi no meu carro. De, de, de... Amarelo, amarelo. Gostou, né? Vamos pra onde? Vamos pra onde? Aqui? Aqui? Pode ser que... Eu iria um pouco mais por aí. Ok. A gente sabe. Vocês que mandam, Foss. Cara, a gang vai ter win hoje, com certeza. Sem dúvida que vai ter win. Vai por aqui, né? E a escola vai entrar por aí mesmo. A escola ali na frente. A escola. Alguém vai pegar a velocidade ou não, né? Aham. Você vai passar no meio da escola? Não, vou fora, pô. Não, vou fora. Então, quanto FPS? Sabe, hein? 720. Aqui tá em 1920, cara. Exatamente. Ou 1080. É, exatamente. É isso que eu queria saber. Perfeito. Porque eu tô com 60. É, também tô nessa média. Acho que eu vou retirar a esquerda. Nossa, esse carrinho vai subir. É uma desgraça, hein? É perto, hein? É perto, hein, mano? Esse carro chora, mano. Não tem nada, hein? Parece perto essa porra, velho. Tô chegando, hein, time? Fica de olho aberto aí. Já chega chegando, hein? Já chega chegando, hein, caralho? Parece a sua área. Deixa eu ir na porta, hein? Não pode reclamar, hein? Fecha a porta. Nossa, banda sem educação, mas ninguém vai fechar a porta. Tem a casa do outro que não fecha a porta e tal. Limpa o pé, galera. Pelo amor de Deus, né? Tem um tapetezinho aí. Bem-vindo aí. Dá pra limpar o pé suave. Ó, 30 balas de 5x6 aqui na varandinha. Alguém vai querer? Não, eu quero, pô. Ei, gordo. Morro de fome. Eu aceito que eu tô com as duas armas são de 5x6. Verdade, tô com 40x4. Tem outra laser aqui, mas acho que ninguém precisa, então. Não. Alguém do Tio te pegar a mochila? Dois? Não. Alguém tá sem ligadura? Não? Tá. Não, tá certinho. Eu tenho três penkiller. Alguém quer alguma coisa? Quer algum? Cara, eu aceito um. Não. Que isso? Eu tô sem nenhum. Eu quero dois. Eu tenho... Volta. Eu tenho um, mas tem de boa. Eu tenho sete energéticos aqui. Nossa. Vá, visão. Eu tenho um penkiller e dois... Ah, por isso que eu ofereci pra vocês, pô. Eu ofereci duas vezes, né? Então ninguém pode falar nada que eu sou... Não, com certeza. Não. Que lá. Porque tem uns amigos aí que não oferecem, não. Eu sempre ofereço. Ah, tá bom. Só quero tirar esse peso da minha costa. Nossa, fechou o contrário, mano. Que cocô. Eita, vai explodir de novo. E aí, o cara não se decide, né? Esse cara é invejoso que não tem, tá ligado? Se não fosse o Tamagotchi, tá ligado? Ele fica mexendo tudo embora. E aí, ar vermelho, cuidado. Tamagotchi. Esse cara é invejoso pra caralho, pô. Eu não consigo achar a mira avançada, mano? Eu tô com 4x. Eu. Eu tô de carro. Se ninguém tiver de nada, eu dou uma 2x. Eu tenho uma 2x aqui também. Eu vou sentar 2x. Assim, no mundo de tudo. Você vai me dar o quê? Eu dropo minha... 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 Daí. Cara, eu tô de... Eu tô de carro, se você quiser, assim, dropar. Não, eu não dropava pra ele, não, mano. Tipo, nada a ver, né? Obrigado. Bom, você pode usar uma 2x ou uma holográfica. Qual que você quer? 2x, né? Pô, eu quero uma holográfica. Dá aí, mano. Dá aí, dá a holográfica aí, mano. Troca aí. Você prefere a holográfica, amigo? Dá pergunta ainda? Aham, dá aí. Pô, eu te ofereci a laser porque eu achei que você preferia a holográfica. Ué, eu te ofereci a laser... Que? Pô, eu te ofereci... É... Não, pera. Pera. Pelo, eu te ofereci a laser porque eu achei que você preferia a laser. Você é meio retardado, né, mano? Então... Vai, caralho. Troca essa porra logo, mano. Dá a laser holográfica aí, porra. Ô, Murilo, cadê a porra da holográfica arrombada? Você está comigo sim. Meu Deus. Nossa, aí, hoje eu estou com um problema de verdade. Aqui, ó. Está aqui, ó. Vini. Você não vai pegar laser, filho? Pô, esse carro... Nossa, hoje eu estou com um problema. Caralho. Para de usar droga, velho. Pelo amor de Deus, mano. Ou usa com moderação, pelo menos, cara. Pô, esse carro... É. Não consegue parar. A gente entende, cara. Mas usa com moderação, pô. Vambora, galera. Tentando chegar aí. Vamos, cabelo. Cabelo. Estourar a roda, cabelo. Pelo amor de Deus. A gente não tem nem bala para nós. Vai estourar a roda, pô. Marca aí, galera. Aqui é a linha. Marca aí, marca aí. Marca aí algum lugar aí. Ah, calma. A gente só botou a... Agora que agora só tem lugar ruim, tá ligado? Vai fechar para cá, mais ou menos, ó. Faz o? Vai fechar para cá. Não vai na minha carro não, porque eu só dou carro ruim. Vamos trocar o nome do perfil. Se for no leste, eu já mudei faz tempo numa live aí. Fudeu. Vamos morrer agora, hein? Confia. Nossa, eu me arraso ficando com esse carro aqui. Demora. Ué, por que isso, Murilo? Ah, o Murilo saiu. Ele foi comigo. Não sei, Isaac. Eu acho que o silenciador altera o... O dano da arma sim. Compensador não, mano. Onde a gente está indo? No azulão. É, a gente vai entrar no... Não. Pode ser. Ó, esse carro não é spawn não, hein? Esse carro não é spawn não, hein? Esse carro é assim, é assim, é assim. Tem uma rua aqui, né? Que spawn, mano? Lógico que não. Ó, o azul eu acho que vai fechar, Didi. Eu não sei se... Não, não. O azul ali é... É ali embaixo ou aqui em cima, acho que vai ficar? Não, não. Eu só marquei porque eu acho que vai fechar ali. Por esses cantos, daí tu arrumou um lugar aí. Ué, vamos... Ah, caralho aí, galera. Eu falei pra dar calma, mano. Eu sou o piloto. Ué, vai pra qualquer lugar que você... Eu achei melhor. Eu tô olhando o mapa, meus queridos. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Ué, a gente tem que abrir o mapa aí e olhar, caceta. Verde, 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 verde. E o cara parece que começou a jogar hoje. É mais pra esquerda, hein? Aham. Tem um cogumelo ali, esse pá vai ser a boa ficar ali. Uh! Aqui passou, hein? É aqui em cima? Tá aberto ali, mas... É. Se tá aberto, provavelmente não tem ninguém, né? Ó, fechou já. Ó, vamos correndo, mano. É melhor que nesse carro, assim, por hora, véi. Caraca. A carro foi certinha, não. Safe. E eu sou um de carro, geralmente. A VSS aqui. Top, hein? Eu quero. Vou trocar pela minha M4. Foi? O problema desse cogumelo aqui é que dá pra ver a gente dar uma... Da montanha, cara. Se alguém desse... É. E, tipo, vai vindo ali o pessoal, tá ligado? Ah, tem um louco loucão de carro lá na... 255 lá. É, no 255. Olha, toda hora, mano. Tá assim, mano. É, o cara tá bem louco, então. Já tá full farinha de trigo aquele lá, mano. Essa foi sensacional. Full farinha de trigo. Full farinha de trigo. Olha isso. O cara não para de trigo, não, mano. Tem que ver se ele tá acertando também. Ele já tá tendo uma moita. Ele tá achando que é o furo. É o Zack Wide... Não, é o Zack Wide ali, ó. Derrubou o cara. Ih, o Zack Wide morreu, Didi. Ah, tadinho, cara. Perdeu. Ih, já ela morreu. Hum, não vai ter mais barulho da cara agora. É Wide ou é o White? Deve ser o White da cor da farinha dele. Ah, não é só ele que tá louco, não. Opa, esse é mini 14, hein. É. É legal que eles botam um barulho bem diferenciado pra cada arma, né? Isso. Eu acho maneiro isso. O que é uma verdade, né? Não é uma ilusão. Realmente o timbre é diferente. Aham. Opa, acho que falou bonito. Falou... Não é verdade, cara? Hum, com certeza. Eu vou quebrar os vidros aqui de cima, tá? Eles vão vir... Eles vão vir mais de... Opa. É o Murilo, olha o Murilo quebrando. Fazendo uma oferta lá. Você quebra como, sem dar tiro? Soco, no soco. Porrada. 5. No Z, X, quer dizer, desculpa. Bonita essa arma, Didi. Também tem. Maneiro, né? Tapizeira. Sai, mas é tão fácil de achar, né? Porque quer ser um pouquinho mais difícil, mano. Ó, carro vindo atrás, hein? Ó, carro vindo, carro vindo. Pode atirar se ele passa perto? Direção. Tá bem ali em cima da gente. É, é... Parou, é. Parou em cima da gente. Tá descendo pra nós. Tá descendo pra nós. E na real que tá dando um treto. Mata aí. Mas tem mais, mano. Eles estavam trocando tiro com alguém. Quer subir? Cuidado, hein, Didi. Vou ficar aqui de boa. Calma, calma, cabelo. Não, tô aqui. Eu acho melhor esperar eles descerem pra nós, mano. É, eu acho que eles não vão descer, não. Mas vai ter que descer ele. Tu acha que vai lá? Ela não é safe? Ah, mas ele só avança. É, se ele correr pra direita, não é safe, não. Mas eles tão trocando. Eles vão descer daqui a pouco. Eles vão trocar lá em cima. Eu tô pegando a safe. Ó, ó o quê? Não tô vendo, porra. Aqui no carro. Atrás do carro. Atrás do carro. É, esse. Que carro? Não tô vendo o carro, caralho. Tem, cara. Tem, cara. Tem embaixo, pô. Tem embaixo. Pô, Murilo. Pegaram o carro. É, eu matei. Eu matei um cara. É do carro ali. Estão vindo. Parou. Parou. Tá indo dar cover pro cara. Tá indo dar cover pro cara. Eu não cheguei vendo ninguém. Só ouvir. Tá, tem um carro ali em... É que eu tô no segundo andar, dá pra ver. Uma boa, a gente... Ó, fechou, viu? Tá perto, mano. Só que é abertão, né? É. O problema é que se a gente sair daqui, a gente toma, véi. Tá trocando tiro com outra pessoa? É, trocando lá embaixo. Acho que é da escada ali. Ó, vocês tão muito perto de nós, véi. Tá muito perto. Mas tá matando, ó. O cara matou de mini 14. Eu tô vendo um cara se mexendo um pouco daqui. Se ele parar, eu dou o tiro. Andou. Tá, não tô vendo mais. Acho que andaram pra frente do carro. 50 segundos, time. Pô, eu vou ter que esperar esses caras pra gente não matar eles ou morrer, mano. Porque senão vai ficar nas nossas costas e vai ser pior. Ou a gente pega o carro e vaza pra algum lugar safe. Ou a gente espera os caras. E aí, tem que decidir logo? Eu dois no máximo. Tá com vocês, time. Na moral, eu acho que é melhor a gente pegar safe. Vamos pegar o carro, vamos pegar o carro, Spy. Cadê o carro? Bora. Eu tô no carro. Vai, entra. Só vem. Só vem. Bora. Vem, 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 vem. Só que a gente vai chamar atenção, vocês sabem, né? Vamos, só vamos. Vai pra cá, Didi. Vai pra cá, na amarelinha ali. Vai pelo canto da borda aí, ó. Só que ali não tem árvore. Tem que pegar aí, ó, na esquerda. Não, na esquerda, Didi. Tem um drop ali. É, um drop ali. É, tem que estar pegando muito essas árvores aí, ó. Aí, ó. Tem cara com a casa azul da direita. Tem, com certeza. Tá lá, tá lá. Tá vendo, gente? Tem um carro ali dentro. Tem um carro ali dentro. O problema é as costas ali, mano. Olha esse cara. Olha esse cara. Tá lá, tá lá. Tomei de cara. Tô levando a casa. Eles estão safe ali, velho? Ah, puta. Então, olha as costas. Olha as costas também, time. Exatamente, mano. Essa negativa ali, o cara vem nas nossas costas ali e come o fio de todo mundo. Opa, panela. God, hein? É da casa lá, né? Do galpão. Ih, ó o morto aqui. Tem um morto aqui. Tem um loot de morto aqui, ó. Aham, eu tô ligado. Ó, 8x, supressor. Tem 8x, tá? É. Então, passa 4x aí. É 4x? Ó. Cadê você? Tem uma... Tem bala de 5x5 também, galera. Não, não, sei, sei, sei. Tá fechando. Beleza. Vou dar uma olhadinha aqui em cima, guys. Não dá pra olhar em cima, não. Tem que ir sem... Olha pra esquerda aí, time. Olha pra esquerda aí. Dropa a 4x5. Dropei. Já vi um cara... Já vi um cara no... Olha, ó. 2x5 correndo. Ai, caralho. Caralho, cuidado, cuzão. Cadê a 4x? Olha lá, acho que é dentro da parada. Oi? Dentro do... Aham, dentro do galpão. Aham. Ai, tomei. Ih, tamo secado, velho. Caralho. Puta que pariu. Ai, foi mal. Não deu. Isso aqui é foda. Fica tudo na minha arma. Olha onde fechou. Calma, mano. Sem crime. Na moral, velho. Ah, eles tão tomando lá, velho. Eles não tem isso aí. Eles tão mais fedido que eu não. Tem nem na nossa esquerda, velho. Eu vou tacar com esse cara não, velho. Tem uma mira. Você não tem mira? O cabelo... Ô, o Didi tinha uma 4x lá, mano. Full rage, mano. Caraca, velho. Eu tô tirando vida de um monte de cintas. Eu não ataca aqui, é só nada. Dá licença, licença. Cuidado aí, cabelo. Não, sim. Tem cura que vocês não pegaram, não, velho. É do... É do Didi. Ele acabou de... Galera, 12 segundos. Caraca, velho. Caraca. Vem um teco nele lá. É de onde que ele tá pegando. Olha lá. Direita, direita, ô, cabelo. Tem no muro. Bom, um já era. Não sei o que esse cara tá fazendo, velho. Não tá safe, velho. Eles querem... Eles querem só ferrar a gente. Eu derrubei dois de lá. Cuidado, time. Tem gente aqui na frente também. Acho que ele já armou ali. Ah, não, 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 não. Vai, 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 vai. Ó, cara no galpão, velho. Sim, sim, sim. Ah, não. Que mentira. Você consegue ficar safe? Ah, não, mano. Olha onde que eu morri. Não, não consigo, não consigo. Vou morrer no gás. Eu tomei no galpão. Eu matei da esquerda e morri no galpão, velho. Tava sem ar pra correr. Merda. Tá tudo... Tá tudo... Mano, tem dois no galpão que eu vi, velho. Galpão não tá safe, velho. Porra, eu matei o cara do gás e... Vocês mataram os caras da casa, mano? Vocês mataram os caras da casa? Beleza. Eu matei um que tava na esquerda também, que era o único, mano. Morreu direto. Vamos pegar a esquerda, mano. É lá de dentro, mano. É lá de dentro. Mano, eu não vou dar a cara porque eu tô de capa 1. Oito caras, mano. Não, citaram nenhum. Nenhum? Tira ainda do meu... Ó, botou a cara, hein. Ó, cê viu? O cara tá ali o tempo todo, mano. Aquele maluco ali, ó. Tô levando a bundinha de um aqui. Mano, se vocês pegarem pela esquerda, ali em cima, era melhor, mano. Deixa esses caras aí, velho. É, eles ficam muito que correr depois, né? Eu matei um cara nessa direção, velho. Cuidado com as moitas aí, velho. Olha pra esquerda ali. Ali, ó, o corpo do cara que eu matei. Alguém tem... Você tem smoke? Ah, tô vendo o cara aqui, ó. Na minha frente, ô... Rastrojando, ô Murilo. Na árvore da minha frente. Mata, 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 cabelo. Mata ele, mata ele, mata ele. Boa, moleque. Tá rastejando igual uma cobra. Tá na árvore na sua frente, ô... Mas não morreu direto, não? Árvore na frente. Não. Não, não, trava não, trava não. Não, não, se não acertou, pô. Não, não, sai, sai, sai. Nessa árvore daqui ou na próxima? Na segunda. Não, é na outra árvore, mano. Não é mais próxima a sua, cabelo, que o cara tá. É, ô. Tá jogando na árvore errada. É na de cá. É na primeira, pô. Ó, tem que dar uma fechando. Cuidado com a direita, hein. Cuidado com a direita, hein. Vou pegar. Cadê o amigo desse cara, velho? Tem nego ali, eu vi. Quem tá distanciado? Aí, aí é safe. Aí é God, mano. Aí é God. Aí é God. Tem um caído ali. Ali é na... Tem um caído ali. Abriu na direita, abriu na direita, cabelo. Ali, ó. Tá vendo na árvore ali, cabelo? Pô, a granada lá agora, hein. Manda uma granadinha lá, velho. Boa, Murilo. Sai pegar a árvore. É isso, a frente, a frente, a frente, a direita, a direita. Como é que vem esse cara aqui? Cadê, 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 cadê? Tá roxando, roxando. Ruxando, roxando. Não, vou pegar a máquina, por favor. Tem um deitado no chão. Tem esse e mais um deitado no chão na sua direita. Ó, mais pra direita. Não, um pouquinho pra esquerda. Ali na árvore, ó. Aí, nessa direção, nessa direção. Não, não, não. Tem nego mais lá na... Tava deitado no chão. Só tem mais um, mano. Só tem mais um, porra. Tem dois, tem dois. É, mas um tá rastejando. Não, um se adentou, porra. Não, 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 não. Onde você vai, caralho? Pegar o cara que tá caído, porra. Não, por quê? Não. Deixa o cara lá, velho. Para de ser fome, por quê? Primeira árvore da esquerda, velho. Olha aí, ruxou. Tá ruxando, tá vindo. Tá aí, tá ruxando, falta árvore. Vai, vai ver o cara. Na direita, na direita. Tá aí, nessa árvore na tua frente. Aí mesmo. Boa, moleque. Boa, Murilo. Jogou pra caralho. Aí, ó. Tu ia ruxar o cara pra quê, velho? Eu achei que ele tava na da direita, tá ligado? Eu achei que ele tava na da direita. Aí eu falei, ah, vou... Não, não precisava ter ruxado, não, velho. Tem que ter calma aí no final, porque eu ia ruxar. Estão ligado, né?